O Brasil registrou hoje o terceiro recorde diário no número de novas mortes em consequência do coronavírus, totalizando 941 mortes e 17.857 casos confirmados. Vamos falar agora de política, porque a jornalista Denise Rotenburg conta pra gente o que o Partido Democratas tem monitorado as redes sociais. O Democratas, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do governador, Ronaldo Caiado e também aí de uma série de ministros, do presidente Jair Bolsonaro, passou a monitorar as redes sociais com uma lupa. Eles estão tentando identificar de onde vêm os ataques ao partido que agora coloca ministros como Luiz Henrique Mandetta da Saúde e Tereza Cristina da Agricultura na mesma vala comum que já estavam Maia, Alcolumbre e, nos últimos dias, Ronaldo Caiado, um ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro. A preocupação do partido é a de que esses ataques comecem a se proliferar por toda a rede e vire uma coisa descontrolada. Ou seja, é preciso identificar por que cada vez que alguém fala mal do presidente Jair Bolsonaro nas redes, esse grupo bolsonarista mais radical, chamado até de gabinete do ódio, começa a sair de uma forma tão virulenta contra Deus e todo mundo. Ou seja, é preciso ter calma nessa hora, equilíbrio e as redes sociais não podem virar esse pandemônio nesse período de pandemia. Há muita preocupação. Agora, a CPI das fake news vai atrás de todas essas informações e, certamente, lá na frente, quando tudo isso acabar, essas pessoas serão chamadas aí a responder pelos seus atos e pelas fake news que propagam nas redes sociais. Por aqui, nós seguimos acompanhando todas as notícias, todas as novidades aí, inclusive de tratamento da Covid-19. E vamos contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Boa Páscoa!